olá meus amigos bem vindo ao canal orlando mega anúncio pessoal aí está uma 1620 e 98 mas antes de começar o anúncio pessoal é para informar vocês aqui o link do anúncio está na descrição do vídeo né caso vocês acesse não esteja é porque o caminho já foi vendido pessoal e lembrando a gente não tem como é garantir vocês com anúncio é original é fake pessoal então na hora de comprar ou vender qualquer coisa aí né não estou dependendo de precaução e é isso aí pessoal vamos voltar para o anúncio aqui pois é essa caçamba aqui é o excelente caçamba né como vocês podem ver na cor azul é um caminho muito bonito pessoal ano 98 como falei para vocês né é o diferencial proprietário colocou daqueles rock el né basculhante galho de leque ano 2008 basculhante né e calçada de pneus é a caminhão está todo revisado pessoal é pronto para o trabalho é toda a documentação para transferência ok né dá para ver que o dono caprichou mesmo no caminhão né e pois é pessoal aqui caminhão bonito né caminhão tá top caminhão tá pronto aí ano 98 né se encontra no município de balsas pessoal no estado do maranhão né que é um belo 1620 para trabalhar aí né pois é pessoal dá uma olhada nesse painel aí né painel todo bonitão aí colocou um volante bem voltado esportivo né e pessoal todos esses anúncios são da olx né não esquece inscrever nosso canal é deixar o like lá pessoal para fortalecer e o canal né pois é pessoal tá aí um excelente caminhão né como vocês estão vendo aí caminhão todo pronto meus amigos por apenas 160 mil reais é o valor desse caminhão aí né caminhão top é só e aí e aí e aí e aí